Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Café com o Negociador aqui da TV Unilins. Hoje temos a ilustre presença da professora Elisabeth Rosa, ela que é professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação na área social. Tudo bem professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, sobre qual curso nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o curso de gestão de políticas da assistência social. Bacana professora, essa é uma pós-graduação. Para qual profissional, qual formado na graduação, quem procura fazer esse curso? São os profissionais que estão atuando na política da assistência social, já estão lá na atuação no CRAS, no CREA, nas organizações que atuam na área da criança e adolescente, nos diversos municípios, que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade, mas também é dedicado aos profissionais que têm esse desejo de vir trabalhar nessa área. Então, existem diversos concursos que acontecem nos diversos municípios nessa área da política da assistência social. Então, é importante que esses diversos profissionais venham. Então, pode ser assistente social, psicólogos, pedagogos, os advogados que atuam na política da assistência social de alta complexidade, educadores sociais. Então, todas as pessoas que tenham uma graduação e que se interessam por essa área social. Professora, no nosso mercado local, regional, esse profissional, ele se forma nessa pós-graduação, aonde ele vai atuar? Em que momento no mercado? Nos municípios. Os municípios, eles têm que, a partir da política nacional da assistência social, os municípios estão organizados e estruturados com seus CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e o CRAS, que é o Centro de Referência Especial de Assistência Social. Os municípios de médio porte, de grande porte, já tem o Centro de Referência da Mulher, tem os Centros Pops, que é para a população de situação de rua. Então, este curso prepara, qualifica esses profissionais que estão atuando nesses serviços, serviços públicos, nas ONGs, que são parceiros nessa atividade, mas também é para os profissionais que desejam vir a trabalhar nesses locais. Entendi. E o profissional que já está no mercado, por que fazer essa pós-graduação? Em que momento que ele vai atuar? Dentro já, talvez, do trabalho dele, ou onde ele já está, talvez, em algum local específico da área social? Os profissionais que já estão atuando, eles têm uma necessidade bastante forte de cada vez aprimorar mais o seu fazer profissional, de entender melhor as relações entre a proteção especial, a proteção básica. Esses profissionais também, em alguns municípios, têm plano de carreira. Então, quando ele faz um curso de especialização, ele melhora a sua posição diante do seu quadro de carreira. Então, é importante, tanto para ele, enquanto profissional, se formar, enquanto na sua carreira profissional, mas também qualificar o seu fazer profissional para atender melhor essa população que vem buscar esses serviços na política da assistência social. Entendi, professora. E sobre a pós-graduação aqui na Unis, o que a professora tem a falar para o nosso aluno que gostaria de fazer a pós-graduação aqui? Venham fazer. A Unis mantém aqui um curso de graduação que completou 60 anos, é um curso tradicional aqui na região. E o nosso curso de pós-graduação, ele conta com um quadro docente de mestres e doutores, que tem essa proximidade com a universidade de estudar, mas também são profissionais que estão na prática profissional e vai poder trazer uma importante contribuição para o seu fazer profissional. Bacana, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, você que tem uma dúvida, escreve aqui debaixo do canal, dá seu like, curte aí o vídeo, clica no sininho para receber os novos vídeos. E professora, muito obrigado mesmo e espero que nós tiramos todas as dúvidas do pessoal. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.